Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje eu estou aqui com o Oswaldo Pessoa Jr. Ele vai falar um pouco sobre a questão da filosofia da física quântica, da física, também filosofia da mente. Ele é graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo, também em física. Então, Oswaldo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Vamos lá. Então, eu queria começar perguntando o que é a filosofia da física quântica. Por que é necessária essa filosofia de uma área da ciência? Bem, deixa eu começar só me apresentando um pouco. Como eu estava falando com o Eric antes da gravação, eu fui criado num ambiente ateu. Minha religião é o materialismo, digamos assim, a ideia de que na morte a gente desaparece e não há um espírito que sobrevive à morte. Mas é uma visão, eu considero religiosa, e é claro que a gente pode dialogar com outras visões. Mas é bom eu falar isso para vocês entenderem algumas coisas que, eventualmente, eu vá falar. Bem, então, a física quântica, como vocês provavelmente sabem, é a física que lida com o muito pequeno, os átomos. E, sendo um domínio tão distante da nossa experiência, é mais ou menos esperado que haja coisas contraintuitivas. Coisas que a nossa intuição não considera natural. Porque a nossa intuição, o nosso cérebro, ele evoluiu para se adaptar ao ambiente que a gente chama de macroscópico, do nosso cotidiano, objetos e pessoas. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, da perspectiva revolucionista, que a ciência defende, claro, o nosso cérebro se adaptou a isso. Quando, através da ciência, a gente tem acesso a novos domínios, muitas vezes esses domínios são contraintuitivos. O que acontece no domínio quântico é que um átomo, apesar de a gente, inicialmente, imaginar que ele é uma bolinha, vamos dizer assim, ele, na verdade, se aproxima mais de uma onda, uma onda de matéria. Então, esse foi o conceito novo, um dos conceitos novos, que está na base da física quântica. Vamos dizer que esse é o primeiro postulado, vamos falar assim, né? Então, toda matéria é ambulatória. Agora, tem um segundo postulado, ou segunda descoberta, que na verdade veio antes, que é de que quando a gente mede essas coisas, a gente sempre mede de maneira pontual. Então, o elétron, apesar de, no certo sentido, ele ser uma onda, quando ele se espalha, quando ele interage com o detector, que é um aparelho macroscópico, ele é detectado na forma de pontinhos. Mas a teoria, existem razões teóricas para a gente defender que o elétron é uma onda, né? Quando ele está se propagando, por causa de interferência e outras coisas. Então, por ser um domínio, assim, tão diferente, e por ter questões não resolvidas ainda, né? Por exemplo, o papel do aparelho de medição é uma coisa muito discutida. Então, é por isso que essa área, ela cai dentro do escopo de interesse dos filósofos, né? Os filósofos, quando eles refletem sobre a ciência, eles vão analisar aquelas questões que não foram resolvidas pela ciência ainda. Então, geralmente, na filosofia da física, você nunca tem uma resposta bem definida. Se você acaba, se a ciência é proguide, você acaba tendo uma resposta bem definida, aí a questão passa ao domínio da ciência, né? Um exemplo disso, que talvez interesse, é a questão do vazio, do vácuo. Os cientistas, né? E por muito tempo, os filósofos também, discutiam se existe o vazio, né? Se existe a ausência total de matéria e de energia. E o que aconteceu no século XVIII, XVII, é que começaram a fazer vácuo, né? Você começou a ter técnicas para fazer o vazio, o vácuo. Então, aí a discussão ficou mais aguda, né? Só para terminar, hoje em dia, depois da física quântica, século XX, o consenso é de que todo vazio está cheio de alguma coisa, né? Então, é como se o espaço vazio tivesse uma energia residual, que flutua aleatoriamente, mas sempre tem uma energia ali contida, né? Eu estou falando isso para vocês, espíritas, né? Porque isso pode ter alguma conexão interessante com a visão de vocês, né? A ideia de que está tudo cheio de energia. Enfim, esse é um exemplo de uma questão filosófica que, hoje em dia, mais ou menos foi resolvida de maneira científica, né? Mas há muitas outras questões filosóficas que estão ainda em aberto, e, claro, uma das grandes questões é a natureza da consciência humana, da mente humana, a questão de se, na morte, de fato, o nosso eu desaparece, ou se ele sobrevive à morte, né? Essa é uma questão que a ciência não tem como resolver, né? Por isso que existem diferentes crenças a respeito disso. É uma questão em aberto, né? Excelente. Então, você tem alguns pontos em que a ciência não resolveu plenamente ainda, e isso são as questões da filosofia, né? Da física, no caso da física, né? E falando da física quântica, quais seriam essas interpretações, né? Que existe, dá para fazer uma lista resumida? Bem, é, assim, o... Como vocês sabem também, existe uma coisa que a gente chama de misticismo quântico, ou de psicologia quântica, que surge com força na década de 1990, que é... Mas que desde a década de 70 já estava sendo elaborada, que é a ideia de que esses fenômenos da física quântica, esquisitos, né? Poderiam servir de base para a parapsicologia, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro interesse que surgiu foi da possibilidade de... Da transmissão de pensamento, que é defendida por algumas pessoas. Eu não sei se os espíritas aceitam esse fenômeno como... Um fenômeno real, possível, né? É claro que a ciência estabelecida, ela tende a ser cética com relação a isso. Mas, na Califórnia, em torno de 1975, alguns pesquisadores físicos, basicamente físicos, começaram a explorar o Teorema de Bell, que era o resultado dos anos 60, com a ideia de que talvez a física quântica pudesse explicar a transmissão de pensamento, né? E seria uma transmissão até instantânea de pensamento, ou algo assim. E, enfim, por várias razões, surgiu esse movimento, que tem suas raízes já nos anos 30. Então, o que a gente pode dizer é que... as interpretações da física quântica, vocês têm as interpretações mais objetivistas, mais materialistas, e tem aquelas que atribuem ao ser humano, a consciência humana, um papel no que acontece, por exemplo, com átomos, né? Então, essa é uma ideia que surge nos anos 30, a ideia de que a consciência humana seria responsável pelo colapso da onda quântica. Então, você teria ali um átomo, que seria uma onda, e quando ele interage com o aparelho de medição, o aparelho de medição entraria numa superposição, e aquilo chegaria até o ser humano, e quando chegaria na consciência humana, é aí que aconteceria o tal do colapso, e o elétron aparece como um pontinho, não mais como uma onda. Essa é uma interpretação que, hoje em dia, não é muito bem aceita, né? Eu sei que teve uma estatística aí no Congresso, mais ou menos 6% dos físicos, filósofos presentes, defenderam essa visão. Então, não é uma visão muito defendida no meio, né? Mas é uma visão que você não pode refutar. Ela consegue, vamos dizer, explicar tudo. É uma interpretação aceita, né? Então, isso é um exemplo de uma interpretação subjetivista, ou mentalista, e que é usada pelo misticismo quântico como uma das teses centrais do misticismo quântico. A ideia de que a mente provoca um colapso na onda quântica. Mas aí o misticismo quântico, ele adiciona algumas outras teses. Uma segunda tese do misticismo quântico é que o cérebro é um sistema quântico, né? Essa é uma tese... Ou seja, que a consciência humana é um fenômeno essencialmente quântico. Essa é uma tese muito discutida, controvertida, né? Não tem ainda nenhuma evidência experimental, né? Mas o misticismo quântico vai além disso. Essas teses são, vamos dizer, defensáveis, né? Mas tem também algumas teses que são muito difíceis de serem defendidas. Que seria a tese de que um cérebro pode entrar num emareamento com outro cérebro, né? Então, emareamento, né? Quem estuda quântica sabe o que é. Isso acontece com átomos que estão interagindo, eles se separam, e eles mantêm uma espécie de ligação. É como se eles ainda tivessem um contato íntimo, uma unidade, mesmo separado espacialmente. Então, a ideia, né? Daquela ideia lá de que a telepatia poderia ser explicada pela quântica, era a ideia de que as mentes, dois cérebros, duas mentes, ao se separarem, ainda manteriam uma conexão íntima e poderia, então, explicar fenômenos como a transmissão de pensamento, né? A distância. Então, essa é uma parte do misticismo quântico que já não é aceita pelos cientistas, em geral, né? Pelos físicos. E o que acontece, no final das contas, com o misticismo quântico, é que a palavra quântico, ela se origina a partir dessas discussões da física quântica. Mas, na prática, quando alguém fala que eu vou propor uma empresa quântica ou uma enfermagem quântica, na verdade, o que essas pessoas estão dizendo, claro, elas talvez estejam dizendo que a física quântica serve de base para isso, mas isso é contestado, né? Mas o que significa quando eles falam que é quântica? Eu acho que significa basicamente duas coisas. Primeiro, é a ideia de holismo, de que, vamos dizer, essa empresa quântica, ela funciona de maneira auto-organizada, sem ter um centro que dá as ordens, mas todo mundo contribui com o mesmo peso, então, aquela empresa é vista como uma coisa holista, ou seja, bem, holismo é a ideia de que um sistema que é composto de partes, ele não pode ser... não é que ele é... não são partes que têm uma certa autonomia e que se combina para formar um todo, que seria, então, a soma dessas partes, mais as organizações entre as partes. Não, a visão holista é de que o ponto de partida é o todo. O todo é mais importante, é mais fundamental, e as partes estão ali, mas elas... o todo não é entendido apenas como uma composição dessas partes. Enfim, aí teria que discutir melhor isso. Mas essa é uma das ideias que está presente em todas as formas de misticismo quântico. Então, entre as pessoas, a ideia de que uma comunidade, uma família, uma comunidade de pessoas não são pessoas individuais que interagem, mas, na verdade, existe um holismo ali que faz com que possam acontecer coisas como transmissão de pensamento. Ou algo como no Jung, uma sincronicidade, esse tipo de coisa. Essa seria uma ideia básica. E a segunda ideia básica que está presente nas visões do misticismo quântico é a ideia de que a vontade humana pode alterar a realidade de maneira direta. Eu não sei se isso é compartilhado pelo espiritismo. Mas seria, então, a ideia de que o pensamento positivo é suficiente para alterar diretamente a realidade. E isso é uma coisa que a ciência mais estabelecida não aceita. Claro que o pensamento positivo é importante. A gente atua muito melhor se a gente tem confiança. Mas isso porque a gente, por muitos mecanismos usuais, a gente fica mais, vai atrás dos nossos objetivos e a gente consegue ir mais longe. Mas não que um pensamento positivo consiga alterar o que está acontecendo lá no meio ambiente de trabalho ou em algum outro lugar. Mas essa é uma segunda característica quando as pessoas falam em qualquer coisa quântica. Enfim, então essa é uma maneira de caracterizar um pouco o misticismo quântico. Eu sei, assim, por cima, que uma vez eu tive em Marília para falar com o pessoal lá ligado ao espiritismo e eu fiquei sabendo, isso já faz uns 10 anos ou mais, que essa ideia quântica passou a ser aceita por alguns setores da comunidade espírita. um pouco depois da... Porque a onda mesmo foi a década de 90 e depois que teve a crise nos Estados Unidos... Quando foi isso? Não sei se foi em 2000... Bem, agora não lembro da data exata. Mas quando teve aquela crise das pessoas estarem emprestando muito dinheiro, todo mundo estava eufórico, achando que o risco poderia compensar e, de repente, desmoronou tudo. Aquele fenômeno econômico foi alimentado, em parte, pelo misticismo quântico que estava na moda e era algo propalado. nas empresas, quando você tinha aquelas reuniões de lazer, meio de lazer, meio de ensino, para falar sobre temas. Então, vinham aqueles... Como é que se diz? Não se chamava ainda coach quântico, mas aquelas pessoas que vinham incentivar o pessoal a ter confiança na sua própria vontade. Depois disso, houve um certo declínio do misticismo quântico, em termos de fenômeno na mídia e tal, mas ele continuou forte. Enfim, então é isso. Sim, sim. Excelente. Até por isso eu convidei você aqui, porque muitos setores, como você falou, do movimento espírita e de outras vertentes espiritualistas, adotaram essas visões do misticismo quântico e eu acredito que pode até ser prejudicial nessa... Por exemplo, tem essa ideia de que a mente muda a realidade, né? Enfim, isso pode até descambar em charlatanismo, às vezes, né? Então, no caso de coaching, até no caso de medicinas alternativas e tal. Então, por isso, eu acho importante esclarecer bem o que é e o que não é, né? Porque eu acredito que, no final das contas, a física quântica, o objeto não deixa de ser matéria, né? É, aí você tocou num outro ponto, assim, um comentário de uma parte, que nos anos, assim, agora também não lembro exatamente quando, mas nos anos 90, com o Roger Penrose, né, que acabou ganhando o Prêmio Nobel e seu colega Hameroff, houve, eles desenvolveram a ideia de que a física quântica poderia ser a chave para alguns dos mistérios da consciência, né? Mas, aí, uma visão materialista, talvez, de tentar fundamentar o espírito na matéria, né? Mas o problema com essa visão é que ela não é muito, não teve muito sucesso, no final das contas, assim. Ninguém sabe, quer dizer, a consciência é um mistério, assim, eu quero dizer o seguinte, o projeto materialista científico de entender a consciência a partir dos elementos da ciência é um projeto que ainda não teve resultado, não se sabe o que é a consciência, né, em detalhes, em termos científicos, né? Agora esqueci o que eu estava falando. Droga. Bem, Enfim, mas você tocou num ponto que eu também queria tocar, né, você falou, ainda não se entende a consciência, né? E tem várias vertentes da filosofia da mente, que é outro campo de estudo que eu vi que você já comentou, né? E talvez seja interessante comentar aqui do ponto de vista mais geral, né, as diversas vertentes e tal, quais seriam as vertentes da filosofia da mente, ter um vertente espiritualista, materialista, né, reducionistas, enfim. Bem, eu estava, na verdade, aquilo que eu estava falando, eu estava falando do Penrose, né, do projeto materialista de explicar a consciência e o problema básico da abordagem de fundamentar a consciência na física quântica é que a física quântica é uma abordagem matemática, quantitativa, ela descreve, ela faz um modelo da natureza, um modelo linguístico quantitativo. E o problema da consciência, um dos problemas da consciência são as qualidades subjetivas, as cores que a gente vê, por exemplo. A cor é uma qualidade, como é que você vai reduzir uma qualidade a uma descrição linguística, matemática, né? Então, muitos, isso não é uma coisa universal, nem todo mundo concorda com isso, mas muitos filósofos da mente consideram que esse é um problema difícil, uma lacuna explicativa e que você usar quântica ou clássica, não é isso que vai mudar a solução do problema, né? Você precisa estabelecer pontes entre o qualitativo e a descrição quantitativa da ciência. Bem, então, fechando isso, vamos agora à tua pergunta, que é sobre as correntes de interpretação da filosofia da mente, né? Na verdade, você tinha perguntado antes das correntes da física quântica, né? Então, deixa eu voltar a essa questão anterior, que eu só quis salientar que existem dezenas de interpretações da física quântica, né? Por que que existem tantas interpretações? Por quê? O que o cientista tem acesso são os resultados das medições que ele faz, os resultados experimentais medidos pelos equipamentos. Então, você vê o elétron ali, a teoria diz que tem uma onda ali, mas a gente não tem certeza. O que a gente tem certeza é que o aparelho de medição mede a posição aqui, a posição aqui, e aí faz uma estatística disso, e a gente obtém, uma descrição objetiva disso, todo mundo aceita, existe a equação de Schrodinger que é aceita por todo mundo, existem algumas regras que são aceitas por todo mundo. Mas se você pergunta, mas antes da medição, o que que estava acontecendo na realidade? Aí, a ciência não tem como dar uma resposta definitiva, porque não adianta você medir isso, porque a gente está perguntando o que acontece antes da medição. Então, acaba que, para responder essa pergunta, começam a surgir muitas interpretações diferentes, todas elas com alguma coisa estranha, não tem nenhuma interpretação que é intuitiva em todos os seus aspectos. Então, por conta disso, você tem essas dezenas de interpretações, e como eu já adiantei, algumas delas dão um papel para a consciência humana, mas a maioria, pelo menos, olhando para os cientistas, a maior parte dos cientistas, dos físicos, tendem a adotar interpretações nas quais a mente não desempenha um papel essencial. Então, isso só para resumir as interpretações da física arcoótica, não vou entrar agora em detalhes sobre elas, não é o caso agora, mas com relação à filosofia da mente, o que a gente tem em primeiro lugar, tradicionalmente, é uma distinção entre as visões, o ponto-chave é o que acontece na morte. Então, eu acho que o espiritismo se coloca em uma espécie de meio termo, mas as respostas tradicionais é de que a alma com a morte do corpo, a alma sobrevive, mas sobrevive como? Então, vamos dar uma examinada nas visões espiritualistas. Eu vou lançar uma questão para vocês, espíritas, para vocês analisarem e ver que respostas vocês dão para isso. O que eu estou me referindo é a possibilidade de uma pessoa morrer, ser congelada, então, isso hoje em dia já se faz, você paga em uns 20 mil dólares, uma coisa assim, e aí, quando você morre, você fala para os seus familiares, quando morrer, tira todo o sangue das minhas veias, coloca um líquido que não expande, aí você coloca o corpo no gelo seco e envia o corpo para essa companhia nos Estados Unidos. E, uma vez que o corpo chega lá, aí o corpo é posse deles, você assinou um termo meio que permitindo que eles façam o que eles quiserem com o corpo, e aí eles pegam o seu corpo e jogam dentro do nitrogênio líquido. Então, a uma temperatura muito baixa, os processos, enfim, o teu corpo não degenera, né? Então, as células que ainda estão ali conectadas, elas basicamente permanecem conectadas, o teu cérebro continua mais ou menos intacto, né? E aí, a esperança é daqui a, sei lá, 300 anos, vamos dizer, a tecnologia permita você sair, ser derretido e você voltar a viver, teu corpo voltar a viver. Então, essa é uma situação, é claro, ninguém sabe ao certo se isso é possível, mas não existe nenhuma violação aí de uma lei científica, a princípio, é uma possibilidade. Então, vamos supor que isso seja possível, né? Então, como encarar isso, né? Então, se a concepção de alma é uma alma individual, que na morte o espiritualista, né? Em geral, estou falando em geral, as pessoas que acreditam que a alma sobrevive à morte, se for uma visão mais, assim, agostiniana, platônica, uma alma que sai, mantém sua individualidade, vai para algum lugar ou vai para fora do espaço do tempo, aí, quando aquele corpo que foi congelado for descongelado, você pode imaginar que essa alma pode voltar àquele corpo, né? Agora, se aconteceu, quer dizer, se a visão que você defende acredita em reencarnação, não sei se esse é o termo correto, então, aí, pode haver o problema de quando o corpo é, volta a viver, pode ser que a alma já esteja em outro corpo, então, aí tem que decidir como é que vai resolver essa questão, né? Por outro lado, visões mais tomistas, né? Que, dentro do catolicismo, por exemplo, eles não têm mais essa ideia de uma alma realmente que sai voando, nem nada, então, para eles, essa possibilidade é mais problemática, eles não têm, não é muito fácil explicar a possibilidade de depois da morte, né? O corpo retornar. Enfim, então, essa é uma questão interessante, isso que a gente acabou de fazer é um exemplo de filosofia da mente, quer dizer, você imaginar uma situação, imaginar possibilidades, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, pelo menos, a gente consegue caracterizar diferentes posições, né? Então, essas são as visões chamadas dualistas, né? E o espiritismo, a princípio, seria uma visão dualista, né? Em oposição a isso, tem as visões mais materialistas, que ao longo da história são aquelas que consideram que não tem por que haver religião, porque com a morte vai desaparecer tudo mesmo, então, não existe outra vida, então, a gente tem mais é que, né? Aproveitar a vida, curtir a vida enquanto a gente está vivo, porque depois da morte não vai acontecer nada. Bem, as visões materialistas, elas, no contexto da universidade, né? É um contexto em que a ciência estabelecida tem um peso e, com os avanços da fisiologia, da neurociência, especialmente nos anos 60, 1960, onde o pessoal começou a manipular o cérebro das pessoas em operações e começou a cutucar e começou a pessoa, na verdade, são operações em que a pessoa fica acordada, em geral, é pessoas com epilepsia que vão ter que remover uma parte do cérebro, do córtex, aí abre-se o cérebro e o cérebro não sente dor, né? E o objetivo é o neurocientista, o neurocirurgião, ele quer localizar as regiões que ele vai remover mas ele não quer que seja uma região associada à fala, regiões mais importantes para o funcionamento do nosso dia a dia, né? E como cada cérebro é um pouquinho diferente do outro, ele nunca tem certeza exatamente qual é a área ligada à fala, qual é a área ligada a isso e aquilo, então ele abre o cérebro e vai lá cutucando para ver se ele, essas áreas que ele está ali cutucando e que ele pensa em remover para impedir o alastramento da epilepsia se são áreas mais ou menos seguras. E a pessoa fica acordada durante algumas horas e alguns cientistas começaram a fazer experimentos e o pessoal com epilepsia o que acontece é que quando você cutuca a região temporal, por exemplo, memórias muito antigas são resgatadas e a pessoa começa a viver memórias que ela ouve música, sente um cheiro, ouve barulho, som, vozes, lembra de uma coisa, geralmente com emoção associada, né? E esse tipo de experimento então começou a, vamos dizer, meio que levar a ideia de que a nossa mente ela é um produto do cérebro, né? E essa seria uma visão materialista vamos dizer que mais ou menos se consolidou. Então o que acontece na filosofia foi um projeto de dizer, tá bom, a mente ela é baseada no cérebro, pelo menos parcialmente, né? E, mas a filosofia, boa parte dos filósofos vai passar a argumentar de que não pode, você não pode reduzir a mente ao cérebro. Então, aceita-se que a mente é produzida pelo cérebro, mas o que o filósofo tenta fazer é dizer, não, mas isso não quer dizer que a mente não seja livre, né? Porque ela não é meramente, essa é a opinião de uma parte dos filósofos. A mente não é meramente algo que segue o que acontece no corpo, segue as leis da física, não, a mente tem as suas próprias leis e ela consegue, vamos dizer, agir de maneira independente dos fenômenos físicos, ou pelo menos a gente pode argumentar que as causas do nosso comportamento são causas que estão na mente e não em primeiro lugar no corpo, na parte física, né? É como se a mente fosse o que conduzisse o comportamento do cérebro, né? Enfim, então, esse é mais ou menos os debates que temos hoje em dia e uma última distinção importante hoje em dia é entre o funcionalismo e as visões, vamos dizer, mais biológicas, o que o funcionalismo defende, em princípio, é que uma máquina pode, você pode fazer um robô que seja igualzinho a um ser humano, que só você montar uma circuitaria que seja muito parecida com a circuitaria de um ser humano, em detalhe, se cada neurônio tem as mesmas conexões ali no robô, pegar os chips ali de silício, fazer conexões parecidas, tem que ter plasticidade, quer dizer, se o neurônio ele vai mudando, as suas, os seus tendrils vão aumentando, então, esse robô também vai ter que ter algo parecido, mesmo que seja artificial, para um funcionalista, você pode construir uma máquina que reproduz tudo que acontece dentro do ser humano, toda a subjetividade, toda a vivência das cores, das emoções, os sonhos, a memória, tudo do jeito que a gente vivencia, um robô poderia vivenciar, mas, por outro lado, tem uma corrente forte também que diz, não, para isso acontecer, você precisa ter célula biológica, não basta, não é só a organização do cérebro que é importante para a consciência, também é importante a materialidade, e no caso, a célula biológica tem uma materialidade, tem uma química que um robô não tem, então, o robô não vai ter a mesma vivência de cores que a gente tem, né, e, então, essas são três, eu apresentei aqui mais ou menos três visões, hoje em dia, né, os dualistas, os espiritualistas, eu falei, eu falei de um materialismo emergentista, né, e aí eu apresentei um debate entre os funcionalistas e o pessoal que tem uma visão mais biológica, né, que está dentro desse materialismo emergentista aí, num certo sentido, enfim, só para fazer um breve esboço aí. Interessante, então, haveria os materialistas, os espiritualistas, né, serão dualistas, os materialistas, haveria o reducionismo, né, que reduziria a questão do cérebro, outros acreditam que é um produto do cérebro, a mente, não reducionista, e haveria também a diferença entre o funcionalismo, né, e essa questão também, né, se é biológico ou um robô também poderia ter essas questões, então, existe todo esse debate dentro da filosofia da mente, né. Isso, agora, como que isso, o legal de, dialogar com outras visões, vamos dizer, com o espiritismo, é interessante mapear essas visões numa visão espírita, né, eu não sei como fazer isso, mas, mas uma maneira que me veio à mente agora é fazer a pergunta, será que um espírito pode encarnar num robô, por exemplo, um robô construído adequadamente, né, isso seria uma questão, seria uma tradução para a concepção espírita, né, eu não sei se essa pergunta é boba, ou, sei lá, se ela tem uma resposta clara, enfim, mas seria, na linguagem do espiritismo, né, essa questão do funcionalismo de máquina, como é chamado. Não, sim, uma questão interessante, até um, um, me recordo de um espírita, Herculano Pires, que era filósofo também, que ele, ele colocava essa questão de se era possível reencarnar, né, num corpo, uma máquina, então, enfim, do ponto de vista da filosofia, a gente pode discutir essas hipóteses, né, se, o que que é possível, o que que não é possível, né, então, é, bem interessante. Agora, eu queria, pode falar, por favor. Não, na verdade, eu ia fazer uma pergunta para você, Eric, se na visão espírita, o, porque já me falaram que tem a ideia de um perispírito, que seria o intermediário entre o corpo e a alma, ou algo assim, mas, é, as entidades postuladas pelo espiritismo, elas estão sempre localizadas no espaço, no tempo, ou elas vivem fora do espaço do tempo? Estariam localizadas, né, acho que diferente de uma visão de uma alma fora do espaço do tempo, para o espiritismo estaria mais circunscrito, né, até pelo perispírito ser um corpo que ainda seria uma matéria, né, embora uma matéria diferente, mas seria algo localizado no espaço, no tempo. Até talvez por isso que você falou, o espiritismo meio termo, né. Então, o perispírito, ele, na morte, ele sai para algum lugar definido, assim? Quer dizer, eu imagino, ninguém sabe onde que é esse lugar, mas a ideia é de que ele vai para um lugar X, assim? Estaria entre, ficaria entre nós aqui mesmo, interagindo com os humanos, mas apenas não visível, né? E quando o espírito interage com humanos, ele está localizado no lugar onde os humanos estão, né? Se eu estou em uma sessão espírita e o espírito aparece, é porque ele está nesse lugar do espaço, não é isso? Sim. É, o interessante dessa visão espírita, né, é porque na filosofia da mente, eu falei do materialismo, às vezes o pessoal usa o termo fisicismo, né, o fisicalismo, para argumentar, assim, seria parecido com o materialismo, seria a tese de que a mente pode ser reduzida à descrição física do mundo, né, físico, química, biológica do mundo. E aí há uma discussão, mas o que é físico, afinal de contas, né? É a física de hoje em dia? Não, a física de hoje em dia a gente sabe que é uma física incompleta, né? Todos os físicos, teóricos, se perguntar, eles vão falar, não, ainda acreditamos numa unificação. então a física ainda está em aberto, ela ainda não chegou num estágio em que ela vai parar de se desenvolver. Então, o que é física? O que é fisicismo, né? Então, um exemplo que é dado é justamente do espiritismo, que se no futuro descobrir, alguém descobrir, houver alguma prova científica de que o espírito, de fato, na morte, ele sai, vamos dizer, ele segue a teoria espírita, isso vai, se isso for considerado verdade, isso vai poder ser descrito pela física, uma física nova, né? Porque o que caracteriza a descrição física, né? Acho que o que caracteriza a descrição física é que as entidades da física estão no espaço e no tempo e também na escala, que é a questão da, se ela é micro ou macro, se ela é do tamanho de um ser humano, se ela é do tamanho de uma bactéria, se ela é do tamanho da nossa galáxia, né? Essas três coisas que eu falei estão no mesmo lugar do espaço e do tempo, mas elas têm escalas diferentes, né? Então, a física também, ela vai falar que um fenômeno ocorre em tal ou tal escala, né? E, por fim, uma última característica da descrição física é que há uma prioridade das causas eficientes, quer dizer, as causas acontecem antes do efeito. Então, a ideia que a física tem do mundo é de que não existe, vamos dizer, objetivos, não existe uma intenção, uma vontade, uma intencionalidade, né? É claro que qualquer visão que acredite em Deus vai dizer que não, Deus, ele estabelece uma direção para a evolução humana, para a evolução do universo. Então, essa não seria uma visão fisicista nesse sentido. Enfim, então, só para apresentar um outro aspecto do debate, né? Então, o espiritismo, às vezes, é usado como um exemplo de uma descrição que poderia se adequar a uma descrição física do mundo, apesar de não ser a rigor materialista, porque o materialismo, apesar de ter muitas definições, a definição tradicional é aquela que diz que na morte a alma desaparece, né? Então, repetindo, o espiritismo teria uma visão não materialista, mas que seria condizente com o fisicismo, uma descrição física do mundo, né? Isso é algo interessante. Sim, sim, sim. É algo até bem interessante isso, né? Até por isso em debates com algumas religiosas se acusam o espiritismo de ser materialista nesse sentido, mas seria um fisicalismo, né? Teria uma diferença materialismo e fisicalismo, né? É, repetindo, não existe uma definição universal, assim, né? Então, há uma certa ambiguidade, as pessoas definem de maneiras diferentes o que significa materialismo e fisicismo ou fisicalismo. Mas, sim, eu concordo com você. Perfeito. Mas, então, Osvaldo, eu queria agradecer a sua participação, foi excelente, eu gostei muito e eu queria ouvir suas considerações finais. Bem, acho que eu já falei do que eu queria falar, só reiterar que é sempre positivo dialogar com outras visões, acho que isso deve ser sempre salientado como é saudável, né? a gente saber tentar, pelo menos, dialogar com visões diferentes, entendendo as diferenças e não querendo martelar nas diferenças para ver, né? Para ganhar discussão, esse tipo de coisa, mas, pelo contrário, trabalhar em paralelo, né? Eu, no meu sistema, construo questões, problemas, soluções, ideias e a gente tentar traduzir para outra linguagem, para outra visão de mundo que está ali no diálogo, né? Quer dizer, na sala de aula, né? Sendo um professor, a gente tenta fazer isso sempre para que cada aluno possa desenvolver as suas próprias ideias, né? Enfim, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva de se fazer e eu agradeço o convite, mesmo eu não sendo um espírito, não conhecendo a minha doutrina, mas eu acho que dá para a gente aproveitar aí o diálogo, né? Exato, né? Acho que o Espiritismo tem bem essa ideia mesmo de diálogo, de debate, né? Até por isso ele se coloca mais como uma filosofia do que como uma religião, mas o debate é sempre importante com outras visões, enfim. E eu queria agradecer mais uma vez a você, Oswaldo, muito bom essa... Queria agradecer também ao pessoal aqui, a comentou, a Teófona, o... Aqui o João Carlos também comenta sobre essa matéria que seria composto pelo espírito, né? Ele diz, a ciência precisaria conseguir detectar a matéria da qual o perispírito é composto, possivelmente abaixo das partículas do modelo atual de partículas, né? Enfim, algo que talvez no futuro aconteça, a gente, enfim, não sabe, né? Mas fica aí para as pesquisas futuras. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado, Oswaldo, e obrigado a todos que assistiram, curtam, compartilham, se inscrevam, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Só um momento que a transmissão não está encerrando. Tchau. 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 Pode ser. O Estranhard deu um problema que não está encerrando, mas, enfim, a gente fala pelo e-mail. Muito obrigado, mais uma vez. Legal. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.